Ai a Fridas quer comer, a Fridas quer comer, amiga, você dá um beijo, uma batalha, seu c****** Olá galerinha, aqui é a Rei e eu vim fazer um vídeo super divertido, divertido, um vídeo muito divertido, divertido, divertido Ai gente, facinho, facinho, ele foi molheta demais gente, eu duvido que vocês não acertem, coloca aí nos comentários Fácil, fácil, muito fácil, a gente veio fazer um vídeo super divertido pra vocês e vocês gostaram muito de comendo comidas com o nosso nome, não é? A gente ia fazer comendo comidas com o Chico, né? Com Brunata Brunata Só que ia ficar muito parecido com o que a gente fez E eu sei as mesmas coisas, né? E eu sei as mesmas coisas, as mesmas letras e normalmente o que já tem aqui na casa não muda tanto, né? Então a gente decidiu fazer com uma dificuldade, comendo com os nossos sobrenomes Sobrenomes, ai meu Deus Peraí, esse ia falar Faz com costa, amiga Jaca Jacubovic, só que? J J V Jaca A É grande Uma de letra inútil É Sobrenomes O meu tem F L O O R É bom E E S Nossa, peraí pra pensar, o que que tem? Com o meu tem B Com o meu tem B Com o meu tem B Ai, olha só, a gente não pode dar mole No último vídeo É A gente viajou muito A gente esqueceu que eu podia comer coisa com R É isso, gente Vocês colocaram nos comentários Eu falei pra Bruna que ela não podia comer requeijão E ela podia ter que ter R É A gente vai ter que prestar muita atenção Só muitas letras Muitas letras Gente, a gente vai ter que ser muito atentas Já vai colocando ai o que vocês poderiam comer com o sobrenome de vocês É Mas, antes de começar esse vídeo deixe sempre, ó Muito like E quem ainda não se inscreveu Não se inscreveu no canal Se inscreve no canal E ative o sininho Não Não vou te falar Acho que esse foi o que ficou melhor É Deu certo Não sei como Bom, gente Ative o sininho Pra ficar por dentro dos vídeos assim que nós postarmos E também Se inscreva também no meu canal com o Rui Mundo da Rep do Rui E a gente fez comendo com o nosso nome lá também Vale a pena conferir Depois desse vídeo Então Acompanhe o vídeo Bom, gente A Renata tá adorando essa ideia Vim aqui na minha casa tomar café da manhã Ela já cansou de roubar da estoque lá da comida da mãe dela Agora ela tá vindo pra cá Não, e a vantagem Eu tinha a vantagem que você podia fazer a comida aqui pra mim Agora não pode Porque a mão ainda tá A mão ainda tá assim, gente É, então acaba que eu tenho trabalho Mas olha só, pra nossa sorte a gente fez compras Hummm Então tem bastante coisa É isso aí galerinha Porque a gente só pode comer com o que tiver em casa Não pode sair pra comprar Com o que tiver em casa Bom Eu posso comer Flores Flores Tava pensando É muito difícil O que mais? O que que é esse tableware aí? Aqui? É Tem arroz aquele Só um arrozinho com carne Hummm Podemos levar Porque arroz e carne eu posso comer É A Bruna tá pensando A Bruna fez uma cara Por que que eu não filmei? Tipo, será que ela pode ou está me enrolando? Gente, eu posso Do A do já E do C do final do Jakubovic Que é C Carne A gente já tem umas coisas pro almoço Mamão, alguém tem M? M? Jakubovic não Flores não Alface Eu tenho A Você pode comer alface E cenoura também Que eu tenho C Alface e cenoura Qual é esse outro daqui? É agrião? É rúcula? Repolho Não é? Repolho não é, amiga Cadê? Deixa eu ver Eu não tô enxergando direito Ah, tá Eu acho que esse é Se for rúcula você pode Eu acho que esse é rúcula Eu acho que eu posso É Podemos levar Bom, temos uma saladinha Geleia Ninguém tem G Peraí, rúcula você pode florescer É, pode Você pode? Tá difícil, gente Requeijão Eu posso requeijão Você pode requeijão Eu não posso Agora esse daqui É rapidez? É rapidez 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 eu posso Então tu já tem no café da manhã Rapidez com requeijão Adorei Arrasou É um café da manhã que eu sempre como mesmo Eu guardaria o ovo pro lanche Pra caso não arrume nada É uma boa Temos aqui a azeitona Azeitona eu posso Você pode Nós temos aqui presunto Presunto não posso, queijo não posso Nem você Nenhum dos dois Cheddar C Eu posso Eu posso cheddar Que alegria É muito cheddar Cheddar Você pode comer cheddar com ovo É, eu tô na esperança que tenha uma bisnaguinha ou um bolo ou um brioche pra eu poder comer com esse cheddar Eu já tenho um spoiler aqui Que eu sei que tem bisnaguinha Ah, porque ovo eu já como todo dia Eu prefiro comer uma bisnaguinha com cheddar Bom, vamos lá pra dispensa? Vamos Pelo menos eu já tenho então bisnaguinha com cheddar e você rapidez com o requeijão Sim Cadê a bisnaguinha? Não, tá aqui a bisnaguinha Aqui Nossa, tá muito cheio de coisa amiga Eu adorei essa dispensa Deixa eu ver Bisnaguinha Temos bisnaguinha Ai, castanha Temos castanha Eu adoro castanha Você pode comer castanha? Posso, por isso que eu falei Renata, você vai esvaziar minha esperança hoje Sabe o que eu posso comer também? Café com leite Ih, nossa Ah não, não Eu não tenho ele Eu posso café e você pode leite É, cada um toma um Pipoca Pipoca ninguém pode Azul Mescal também ninguém pode Milho Milho também não É muita coisa também, né? Essa pipoquinha, é, tá bombando Ali em cima é tudo arroz Patê Não Não É muita letra, gente É Então Ó, tem o leite ali desnatado Que você pode Então você pode comer Ai, não, meu café da manhã já tá certo Que vai ser o leite Rapidez com requeijão e leite Rapidez com requeijão e leite E o meu vai ser Peraí que tá A luz tá muito ruim aqui, deixa eu trocar Ah, agora eu vi você O meu bisnaguinha com cheddar e café Perfeito Mas tá um café da manhã muito bom Tá, tá muito bom Eu tô achando que esse vai ser um dos melhores Não, sabe o que que eu ainda vou querer no café da manhã? Hã? Uma castaninha Ai, meu Deus Só pra complementar, tá muito bom Eu achei que tá... Tô vendo que a Renata vai querer vir aqui tomar café da manhã Você vai ter que me plantar vídeo Ah, vamos comer agora? Não sei o que Aqui tem muito mais coisa que lá em casa, gente Lá em casa a gente não fez compras Vai ser difícil Porque o resto é tudo lá em casa É, vamos levar algumas coisas É melhor Não, sabe o que eu posso comer? Frango Lá em casa não tem frango Ai, meu Deus Não tem frango Ah, mas tem... Eu acho que tem... Vamos ver lá em casa Vamos ver o café da manhã Vamos Vamos aproveitar que deu certo Se a gente encontra ou não E se o dia vai ser tão bom quanto esse café, né? É, porque como eu falei As minhas letras boas são B e C O resto são letras mortas I, J, K, V... V... É muito difícil Com o I E com o V E com o J E com o Yami Ai, gente Vamos logo pra esse café, então Vamos lá Esse café da manhã está maravilhoso Gente, eu queria que o que tivesse tem lá em casa não tem, gente Eu vou amarrar 30 graus, nossa É o I de Jakubovic Depois eu levou a mazinha pra sua casa Eu levou o saco inteiro Tá vendo, né, gente? A mensagem é assim A gente dá uma bisnaguinha pra ver o saco de bisnaguinha Só Só que a gente trocou Coloquei o requeijão do meu lado Coloquei errado É E o cheddar aqui O meu tá tudo combinando branquinho com azul Eu tô com medo de abrir o lado bisnaguinha até pra fritas Ela tá aqui, ó, gente Não dá pra ver Ela tá na espera Ela tá aqui Ó Hummm E o meu ainda tem castanhas com café Gente, eu amo castanha Amo Renata, ela é uma castanha Amiga, vamos fazer um brinde do... Hummm Que afeta muito Ai meu Deus, peraí Uhuuu Uhuuu Laura e Jakubovic Pode pegar um burrinho aqui de leite Não, 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 não Hummm Na castanha tá uma delícia Hummm Ai Eu mereci do requeijão Que eu deveria ter comido antes, não comi É verdade, gente A gente deu muito mole Se a gente, ó, prestem bem atenção em tudo que estamos comendo E vão escrever nos comentários Se a gente deixou passar alguma coisa Porque a gente tá esquecendo muita coisa nos desafios Muito E esse tá mais difícil do que nunca Porque são muitas letras São muitas letras E a gente tem que raciocinar muito E são letras que a gente não tá acostumado a fazer, né? É verdade É verdade, ó Gente, rapidez Às vezes Às vezes eu boto ele na frigideira Hummm Às vezes eu acho que ele é cru mesmo Eu vou fazer um rocambole Hummm Ficou bonito Hummm Parece uma comida de chefe E rocambole você pode? Eu posso Hummm Gente, dá um close aqui, por favor Hummm Olha, gente Que delícia Meu Deus do céu, que delícia Gente, o meu Nham, nham, nham Eu adoro comida integral, gente Adoro comida fit Eu adoro Só um cheddar que não é muito fit Hummm 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 Eu tô amando o nosso café da manhã Eu acho que a gente pode fazer Uma procura com mais calma agora Vê o que que dá pra levar ela pra casa A gente com a barriga cheia A gente pensa muito melhor, né? Eu pelo menos Se eu tô com fome Eu não consigo nem pensar Hummm Dá fritos o que, gente Esse café da manhã tá maravilhoso Agora qual o café da manhã foi melhor? Qual? Porque, sinceramente, os dois são muito bons, gente Eu acho que, normalmente, a gente poderia comer tranquilamente qualquer um desses dois cafés Mais bisnaguinha ou como isso? É Bisnaguinha com... O meu tem um estudo da castanha Que não se toma muito É lavando da castanha É Opa, eu vou levar também Ai meu Deus do céu Hummm Tem que lembrar Não podemos repetir Tá, então essa é a minha vez de comer o requeijão e eu não vou poder comer mais Não vai poder comer mais o requeijão Então eu vou botar mais um pouquinho de requeijão E eu não vou poder mais tomar café Nem comer bisnaguinha Nem castanha Então eu vou comer mais um castanha Hummm Galerinha, a gente vai terminar aqui o café da manhã que tá excelente Vai botando aí E daqui a pouco a gente vai pra minha casa quando for hora do almoço A gente volta Bom, galerinha, estamos aqui na minha casa Já está na hora do almoço Eu nada boba trouxe algumas coisas da Bruna É, pra garantir, né? Porque eu e o Rei não fizemos compras Está na hora da gente fazer compra Então, diferente da casa da Bruna que tem até pouca coisa É, ou seja, ela quis fazer compra lá na minha casa É Resumindo é isso Bom, gente, o que temos então? Eu posso Você pode Coca-Cola É Pera aí Você talvez pudesse como refrigerante Eu poderia tomar uma Fanta Ah não, sabe o que você pode tomar? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Red Bull Red Bull, sim, eu posso É, ó, prate da energia Uhul Vamos ver então, gente, olha só Aqui temos molhos diversos Chantilly que eu posso, mas no almoço não tem muito a ver É Aqui O famoso requeijão Maionese Requeijão você não pode mais Porque você jogou Ketchup Ketchup Leite condensado Eu posso leite condensado É verdade Yeah Eu posso leite Eu vou arrumar uma coisa pra eu comer no lanche com leite condensado Uva eu posso Já com o leite É, hum, se eu pudesse Uva eu poderia Eu comia uva com Gente, olha Sinto muito Geleia A única coisa que tem é o que a gente trouxe da casa da Bruna É melhor a gente ver o freezer Porque aqui não tem nada, literalmente nada Meu Deus, amiga Ali é tudo folha que eu faço suco verde de manhã Só tem folha e slime nessa geladeira É Não pode guardar na geladeira, mas tá guardada Gente, olha só Vamos ver esse lado daqui, talvez tenhamos mais coisas Por favor Filé de tilápia Será que você pode? Porque é filé Não sei, amiga Porque a gente já usou como tilápia com T, né? E agora? É complicado, é igual ao bife É o B É filé de picanha ou picanha Ai meu Deus, eu não sei galerinha O que vocês acham? Vale ou não vale? Vamos ver, né? Vamos ver Vamos pensar Vamos pensar Porque senão acho que você... Mas a gente não acha uma coisa melhor Eu achei uma coisa excelente aqui O que? Sorvete? Você pode como sorvete Eu posso como Ben & Jerry's Hummm Mas eu acho que como sorvete é melhor, hein? Eu acho que só eu posso Como sorvete? Não, acho que a gente pode dividir, é justo Mas eu lembrei que tem uma coisa aqui Pera aí que eu vou pegar pra você Tá Tá Ai meu Deus Ai meu Deus Hummm Ai Oba Eu amo Tem três lasanhas aqui Não, e ainda lasanha Não, amiga Eu quero de frango Porque L eu posso e F eu posso É verdade Então assim, eu posso duplamente Essa lasanha tá perfeita pra mim É o meu almoço É o meu almoço Com certeza Hummm Gente, vou ficar Olha o bico ali Não sei se a gente deixa de sobremesa pro lanche Mas eu acho que o sorvete é melhor deixar pro lanche Que eu não sei se vai ter mais coisa É, de qualquer maneira a gente já trouxe lá pra casa Arroz e carne pra você Pra mim lasanha E você ainda vai tomar Coca-Cola É verdade Tem uma aqui que é zero Pera aí Essa é a minha Não, tá perfeito gente Tá perfeita Olha Tô tentando pensar que isso tem mais coisa F É Eu não tenho nada como é Mas Vamos ver Só tomate Gengibre É aquela que já tá até velha Não Que a gente usou naquele desafio Que ninguém tinha comido E que não Ah, e falaram que é muito popular em Portugal Essa fruta Ah, é? É nespera ou nespera? Não lembro Nespera Falaram que é muito popular em Portugal Gente, pra quem ainda não viu esse desafio Eu e a Bruna fizemos um desafio Comendo comidas que nunca comemos Ai, eu adorei gravar esse vídeo Eu adorei também Foi muito legal Vamos deixar aqui, ó Pra quem ainda não viu E tinha essa frutinha Que pelo visto já tá estragando E falaram que come ela inteira Só tira o caroche Ah, é? Não come casca, assim Ai, a gente não sabia de nada, gente A gente foi totalmente na... O que que tem nesse potinho aqui, amiga? Não, esse Não, nesse outro do lado É batata doce, mas tá estragada Hummm Se não poderia comer Batata... Eu não... É, você Eu não poderia Ai, gente, eu tô muito... Ainda tem aqui algumas coisas Mas macarrão, não Macarrão ninguém pode Mas eu acho que tá excelente O meu é... Não, pra mim, olha só O almoço tá resolvido Tem aquela salada que você tomou assim Mas acho melhor deixar pro jantar É verdade Vamos garantir ela pro jantar Porque tá muito bom esse almoço, amiga Vamos comer logo Então vamos comer logo Vambora Bom, galerinha Já está pronto aqui O nosso almoço Maravilhoso A Bruna Já tá no pote dela pra comer Dá, com certeza Seja a louça Vamos logo C de Jacobovic Gente, eu acho que vocês vão ficar até meio perdidos Porque o meu nome Ninguém sabe escrever direito É, verdade Mesmo sendo o nome do canal Minha amiga Eu lembro, olha só uma coisa, amiga Eu lembro logo que a gente se conheceu Você falou assim Eu quero ver se você é minha amiga mesmo Como se inscreve no meu nome? Como se inscreve no meu nome? Como se inscreve no meu nome? Peraí 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 Tudo certo É, gente Que é difícil Quem é fã mesmo Escreve agora rápido nos comentários O meu sobrenome Jacobovic Que é o nome do canal É difícil Difícil É Bom, mas acho que para ser o nome do canal É que a gente acaba vendo sempre, né? É, aí acaba mais na hora de ver o desafio e pensar rápido É difícil Não, eu tô com dificuldade de pensar no meu Que é flores Que é uma coisa super normal Gente, essa carninha tá uma delícia E nesse arroz tem carne também, né? Que você falou Tem Tem carne O que mais que tem aqui? Acho que tem Ele é meio integral, não é? É, tem alho poró Tem os caroleiros Alho poró Adoram E você pode Já Neto Hum Hum Eu amei Eu amo lasanha Lasanha é uma das minhas comidas favoritas De todas Eu amo Gente, tem três lasanhas no freezer Não é à toa Porque eu amo lasanha também Só que eu não posso comer Não tem nada na geladeira Mas tem lasanha Será que isso é um sinal? O freezer só tinha peixe e lasanha Hum Mas você me salvou Com Carninha e arroz É Hummm E mais uma vez Tá uma refeição legal Que a gente faria No dia a dia Mas eu acho que Você ganhou dessa Eu acho Eu Tenho certeza Não queria falar nada não Mas Galerinha vai rotando aí Mas o meu tá muito gostoso Eu adorei essa carninha É boa né? Uhum E eu posso tomar coca-cola Não é E o Red Bull E vai escrevendo aí Se a gente esqueceu alguma coisa Que passou no freezer E a gente não violou Aqui em casa ou na sua casa Né? E mais tarde a gente volta Eu tô pensando Quais os letras que a gente ainda não usou no nome? S Eu tenho S Eu não usei O Eu também não usei O Usei? Eu já tô com a O Tá muito difícil gente Não usei O É A gente está falando É Tem ovo Que a gente pode comer ovo Ovo Nós duas É Ovo e omelete E omelete E o sorvete Que a galerinha vai dizer Se vale eu comer como Ben & Jerry's Que é o nome do sorvete É É verdade Eu como sorvete eu posso comer certo Então É Bom galerinha Eu tenho um plano mirabolante para mim mesma Como assim cara? É O plano é esse Pro lanche? Eu não sei É Umas coisas aí que eu sei que tem na geladeira O que que você está tramando? Calma aí Mas vamos ver aqui se eu encontro mais coisas e coisas pra você também Vamos ver Eu acho que essa dispensa tá meio pobrinha Porra Você tem que fazer umas compras mais ganhadas Tem Tem Mas tem leite ali ó Ah mas você já tomou não pode de novo Eu já comei leite Pipoca Pipoca é uma comida que nós duas gostamos muito Sempre tem aqui Ninguém pode comer Ninguém pode comer Se fosse Flores Flores Ou Jacupovic Jacupovic Tapioca Não podemos Tapubovic É Flores Flores Leite moça você pode Eu posso Esse leite moça é do Rui tá galerinha Ah é sei A Renata sempre fala isso Essas coisas assim são do Rui Aí depois o Rui fala Ah Renata comeu leite condensado inteiro Eu finge ser fit É Tá bom Agora Esse foi o que a gente pegou lá na tua casa Sim Batata Chips de batata doce com linha Batata doce a gente não pode Eu posso chips e posso batata doce É é ó Isso aqui é um bom leite Eu posso os dois chips ó Deixa eu mostrar aqui pra galerinha Chips de batata doce com linhaça então É vegetal e nutritivo Eu quero É uma delícia Eu já peguei e já pensado nisso Se fosse um salgadinho Olha quem quer aqui ó Ai meu amor de mim você veio dar um oi Eu quero chips de batata doce Bom isso daqui é bem interessante É um bom leite Eu curti É já pode separar nem guarde amiga Deixa ele aí Ó Isso daqui É tortilha ou garitos Ou seja ninguém pode É Tá muito difícil de eu raciocinar Até eu pensar que ninguém tem Tem macarrão ali O Pimpe tá lambendo o chão aqui gente Pimpe O que que o Pimpe pode comer? Pimpe é Pimpe Costa né Costa é E ração não tem Pimpe né É Pimpe Não sei o que você pode comer meu amor Olha só o que temos ali Amiga Ah tem uma balinha ali atrás ó Vê o que que é Charmamellos Charmamellos Eu posso Você pode Mas não é um marshmallow Mas não tá escrito Charmamellos É tá escrito Charmamellos Porque olha só a Finny Ela é um tipo de marshmallow também É verdade é o nome da marca E a gente chama de Finny Então sendo Charmamellos Eu posso Uhuh Pô amiga então você já tem um lanche ótimo aqui Batata doce com Charmamellos O que que você acha Pimpe? Eu aprovei Eu quero essa batata doce aí Eu também quero Ele vai falar assim Eu não tenho essa voz Então vamos lá lanchar que eu vou pegar o meu Uai qual que vai ser o seu Ah sabe o que que eu lembrei? Eu tenho uva também na geladeira Isso é bom Agora que eu lembrei eu tenho uva Isso vai ficar muito bom E eu acho que eu tenho açaí em algum lugar Meu Deus do céu Caramba Sabe aquele açaí que a gente comeu no outro desafio? Eu acho que ainda tem dele Ah então vamos lá procurar Vamos lá Vamos pra mesa Vamos Esse é o meu plano maligno gente Não é você Então fico Ai é tanta coisa que vem em budget Não 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 Gente olha só O simples aggostoso É melhor do que um monte de coisa Ah eu gosto de comer muito Eu prefiro um monte de coisa Mas eu posso comer muito? Mas eu posso comer do teu Ainda Eu só não gosto do leite mossy de tudo aqui Gente olha só quantas coisas ela tem Ela ainda quer pegar o meu Olha isso Tô nem perdendo o teu Olha isso O que é isso aqui? Chantilly que a gente tinha esquecido na geladeira, gente, chantilly, tô com medo, hein, eu também tô, ai meu Deus do céu, ai que medo, não dá nem pra mostrar pra galerinha, é mais chantilly do que uva, uva com chantilly, gente, gente, é aqui, que você tá aciondido, ai meu Deus, tá caindo, tá caindo, não sei nem por onde começar. Tá tanta coisa, gente, isso daqui é chips de verduras de batata doce, hum, 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 parece uma dança especial, eu super posso isso, porque tu tá dizendo assim, transformamos verduras em chips, eu posso verduras, sim, você pode isso de distintas maneiras, gente, sério, olha aqui, olha isso daqui, gente, sorvete meu Deus do céu que lanche delicioso ainda tem meu chá mamelos meu açaí que eu posso comer das duas formas porque o nome da marca dele é Jussai é então posso comer joda de jacubovic e a de açaí é verdade e a de açaí e a de jaco gente eu tô adorando não eu tô amando eu não quero mais nada pra mim só isso daqui esse sorvete daqui é delicioso ele só já é delicioso com leite condensado sem palavra ó só na bruna raspar a camada do leite condensado eu vou meter uma colherada ali que eu posso comer bem nem jerry está com leite condensado em todos os lugares gente é tanto hoje tanto hoje eu não sei se eu vou conseguir jantar né eu nem sei muito longe para a janta amiga eu não sei nem que que é janta só quero colocar esse lanche aqui está maravilhoso maravilhoso gente nossa esse tá sendo um desafio que a gente está comendo melhor a gente está comendo muito bem gente muito 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 bem nós temos sobrenomes que estão nos ajudando é e agora quem tem um sobrenome assim que tem mais jota novo x aí tem mais dificuldade quem tem sobrenome x xavier xavier é difícil porque ver difícil e difícil x é difícil eu tenho mais que salva e o a é porque é também não tem muita coisa pode comer arroz e ração quem tem sobrenome xavier eu quero saber escrevi nos comentários que a gente vai falar no meu outro sobrenome é gomes que eu ia poder comer com gomes granola granola gelatina goiabada ovo o melete macarrão gomes é bom também gomes é parecido com flores cara porque tem o rs é parecido mesmo bom galerinha a gente vai terminando aqui o lanche a gente quer saber quem fez o melhor lanche tipo eu com certeza porque eu posso comer até o sorvete não mas ela não pode comer sorvete com leite condensado eu posso colocar chantilly e quando daqui a várias horas porque depois de comer tudo isso a gente vai jantar de madrugada a gente volta aí que pra mim o que vai ter pra janta vai votando aí quem comeu melhor bom pessoal depois desse maravilhoso lanche a gente teve que compensar um pouco com jantar né gente a gente ainda está muito cheia do é a gente bom o que a gente faz o que a gente come no nosso dia a dia também uma proteína uma saladinha é isso aí galerinha eu achei que sempre tem aqui em casa é rato um fiz uma omelete mas é a minha salada tem alface que eu posso de já e cenoura que eu posso de pique bom eu tenho aqui rúcula e o ovinho direito é e também trouxe aquela farofinha que eu amo farofa gente eu vou me comer farofa em todas as refeições aí eu amo farofa também mas eu também amo atum então tá ótimo e água né porque também para compensar porque gente foi um dia muito maravilhoso maravilhoso teve uma refeição que foi ruim não tem uma vez mais é a gente foi muito bem eu acho que foi nosso melhor desafio de comida foi na eu pelo menos vou dormir mais eu a verdade vou parar de falar e vou comer ai também um homem o meu carinho esse é o nosso sobrenome principal mas galera deixar muito like a gente pode fazer com o nosso sobrenome do meio é o meu seria o gol e o meu seria o costa é na não é acho que seria mais desafiador não ia ser mais difícil não acho que vai ser mais difícil porque o costa é menorzinho e o fogo está mais mas eu adorei gente não eu adorei esse dia foi maravilhoso maravilhoso eu adoro seu passepericano muito bom né eu amo ele tem azeite eu posso pegar um azeite mas depois eu vou pegar aqui um azeitinho eu posso e colocar na salada fica maravilhoso ai gente que dia amei então a gente vai finalizar aqui não posso finalizar de boca cheia é boa calma isso também aguentar comer ai eu não sei se eu vou aguentar comigo não é muito ai não consegue nem parar de ver pra falar é fez parte né galerinha e a gente quer muito fazer esse desafio de novo então deixem 5 mil likes pra gente voltar galerinha fácil fácil com nosso sobrenome do meio então galerinha não se esqueça de deixar sempre ó muito like quem ainda não se inscreveu no canal se inscreve no canal e ative o sininho pra ficar por dentro dos vídeos assim nós postarmos e se inscreva também no meu canal com o Rui mundo da rede e do Rui a gente sempre posta vários vídeos vestidos lá que vale a pena conferir agora então nos vemos no próximo vídeo apareceu